Poderia ser muito pior, então eu coloco, eu sempre nessa posição de me colocar fazendo coisas muito piores que aquele. Você falou com ele antes, né? Obrigado, hein, passou um pouco. Obrigado, né? Depois eu quero o cachê. Você sabe que, ó... Entendi perfeitamente o que você fala. Porque a gente tem mania de se achar melhor que o outro, concorda? Ah, eu não faria isso. Ah, porra, eu e o Smith? Eu? Eu não faria nada daquilo. Eu aguentaria. Não, você até aguentaria. Mas você não sabe, não, você não sabe. Você poderia não ter dado um tapo, dado um soco. Ou gritado. Ou você poderia ter saído e ido embora. Não sabes o que você ia fazer. Você podia ter feito coisas piores, mas não é a questão de fazer a coisa pior. É você pensar com empatia, não de sentir a dor do outro, mas de se imaginar fazendo o pior. Porque se ele te incomodou, é em você, não é nele. Não é a atitude do outro que te incomoda. É algo sobre... Fala mais sobre você. É o resultado que bate em você. É algo sobre você que tá te incomodando. Então eu olho muito pra mim o tempo todo. E hoje, por exemplo, quando o Will Smith fez isso... Cara, a minha primeira reação, juro, eu falei... Caralho, obrigado, senhor. Por quê? Porque eu entendi. Porque ele trabalha o lado espiritual. Ele vem trabalhando esse lado espiritual. Ele vem trabalhando esse amor por ele e pelo próximo. Mas enquanto humano, se ele não olhar o que ele tem dentro, ele vai pôr pra fora aquilo que tá dentro. Então eu parei e falei, obrigado por me ensinar que esse caminho que eu tenho que trilhar de amor por mim, pelo próximo, que vem... O amor não é nem pelo próximo, depois eu explico, mas é por mim. Que ele transborda esse amor por mim. E aí eu amo o outro. É entender que eu só vou poder transformar e transbordar esse amor pelo outro... Cara, se eu tiver todo dia orando e vigiando em mim. Então ele me ensina que você não pode se acomodar. Ele me ensina, por mais que você profere palavras bonitas e coisas bonitas, as minhas ações vão ter que ser... Condizentes. Condizentes com aquilo que eu falo. Entendi. E pra isso eu preciso ser coerente. O fato de você estar só no caminho não é o suficiente. Não. As suas ações. Porque tem desvio, tem atalho, toda hora. E tá tudo certo. Toda hora tá aparecendo um atalho. Denzel Washington falou pra ele. É. O que ele falou foi demais. O diabo vai estar no teu lugar mais alto. No teu momento mais sublime. E é isso. É na hora que ele vai vir. É. Claro. Porque são os testes da vida pra te mostrar que você não tá pronto. Que é a... Nesse caminho espiritual eu vejo muitas pessoas falando eu iluminei. Cara, se tu acha que tu iluminou, tá dificilmente se iluminou. Porque não é sobre iluminar. É sobre o que você faz no dia seguinte ou após isso. É o que você vai fazer no dia seguinte. Como você vai se tratar e como você vai tratar o outro? Como é que você vai olhar pro outro? Como é que você vai se relacionar com todo o teu núcleo familiar? Como você vai se relacionar com a sua história? Como você vai olhar pro nadador e amar tudo que o nadador passou? Como é que você vai entender toda essa história, não só dessa vida, como também de outras? Entender que tudo isso é um processo pra você tá aqui hoje. E que as ações de hoje vão dizer quem você vai se tornar. Que é hoje. Não tem outro dia. É só hoje. Estado de presença 100%. É o que você faz agora. Não é nem hoje. É exatamente nesse ponto que eu tô falando agora. Esse é o ponto mais importante da vida. É você tá presente em tudo que você faz. Não tem lugar ou outro momento. O passado aconteceu quando? No presente. O futuro vai acontecer quando? No presente. Não tem outro tempo e espaço. A gente é que se ilude se jogando pro futuro. Fica ansioso. Se joga pro passado, fica melancólico. Angustioso. Fica com angústia. Mas tu tá no presente... Cara, pode cair a bomba. Que não tem problema. Você tá aqui. E agora? Aí você resolve... Aí você não tem mais problema. Você encontra soluções pros problemas. E aqueles que não tem soluções... Isso é o problema, né? Quando não tem solução. Você para. E você, né? E aí você para. E aí você para.